O festival de duplo pensar que a gente vê é bizarro, porque uma das coisas que aconteceu antes, quando era o Obama, tinha a crise da fronteira, que era justamente as crianças que estavam chegando, fugindo dos seus países originários, junto com as famílias, tentando ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. O governo, ao pegar essas pessoas na fronteira, botava elas em instituições de contenção, digamos assim. Esse é um dos termos em inglês que eu estou tentando lembrar a definição em português, e é sério mesmo, tem umas palavras que a gente usa assim. O cage, o que é uma cage? É uma jaula. Uma jaula. Isso, tinha o Obama, tinha a jaula. Cage é o Trump, jaula é o Trump, agora no Biden é migrant facility. É, agora são, como é que se chama? Instalações de imigrantes. 400 crianças no espaço para que tinha 260. Isso não, perfeito, e isso é o mais bizarro, né? Porque tipo, o gosto não... As escolas não podem abrir, claro, por causa do Covid. O engraçado é pensar assim, tipo, quando era o Obama, a mídia toda americana dizia que não tinha nenhuma crise de fronteira lá. Daí vem o Trump, tem uma crise de fronteira, tem crianças em jaulas. Daí sai o Trump, entra o Biden, e o Biden com uma retórica que favorece a vinda de novas pessoas, que ele diz que sim, se vocês vierem e entrarem, as pessoas têm que ganhar cidadania, têm que ter um caminho para a cidadania. Ou seja, ele cria um incentivo enorme para que as pessoas se arrisquem e façam essa jornada até a fronteira para chegar lá e serem presas, né? Mas com a perspectiva de conseguirem a cidadania. Só que isso tem um problema muito grave aí. A gente pode falar de livre imigração rapidamente, assim. Independentemente da tua opinião de livre imigração ou contra, se você é a favor de livre imigração, tem uma conta, né? Tipo, digamos que tem um país rico, o outro país é pobre. Esse país rico, ele recebe de forma aberta todo mundo que for para esse país. E ele dá para essas pessoas políticas sociais democratas, de saúde, de educação, de um monte de benefícios para essa população que está chegando, vocês entendem que isso cria um incentivo permanente para a vinda de novas pessoas. Então a pergunta que tem que fazer para alguém que defende livre imigração permanente e completo nesses países, que nem é o caso dos Estados Unidos, é qual é o limite? Até quantas pessoas por ano vocês querem receber? Porque a matemática obviamente não fecha, né? Então isso tudo, eu só falei tudo para dar um preâmbulo de como está essa contradição completa entre as mudanças de Trump para Biden, que eu acho que não são tão significativas, mas a linguagem sobre como é que elas são comunicadas e como é que elas são percebidas pela mídia especialmente muda completamente. O que vocês acham? Obrigado. Obrigado. Obrigado.